Este homem que você vê aí na delegacia sendo autuado por tráfico de drogas é o Alassi Barros de Oliveira. Ele foi preso na Vila Canaã, na Barabá Pioneira, com nada menos de 50 pedras de crack, devidamente embaladas e prontas para venda, como é possível ver nas imagens feitas por Jocely Carvalho, do Correio de Carajás. E ele conversou com o acusado na delegacia. O Alassi alega a inocência. A droga não é minha, sou usuário de droga hoje, não acharam droga comigo, só me revistaram, acharam em outro lugar que nem sei onde foi, entendeu? Sou usuário de droga, sou inocente eu. O Alassi já cumpriu pena por homicídio e, como foi possível ouvir, ele alega ser apenas um usuário de drogas e dá até conselhos para que ninguém entre nessa vida. O dedo, o dedo, todo preto, só ajuda a droga. Olha como está de ovo, magro, só ajuda a droga. Sou traficante não. O cara que hoje está usando a droga e que vende a droga, pode ter conselho de dar pra ele. Não use droga, que acabe com a vida. Eu perdi tudo. Perdi família, perdi emprego, perdi tudo. Mas, para além dessa acusação, existe um problema maior naquela região da cidade, onde o Alassi foi preso com o crack. A ocorrência que deu origem a essa prisão e apreensão de drogas começou aqui no Rio Itacaiunas, onde criminosos, em uma embarcação, vindos ali da direção da Vila Canaã, atiraram na direção de casas do PAC, aqui na Velha Marabá. E não é a primeira vez que isso ocorre, porque existe uma guerra entre traficantes que atuam na Vila Canaã e no PAC. Por conta disso, a PM foi acionada e o Alassi acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. Sobre essa guerra entre facções no PAC e na Vila Canaã, a Polícia Civil informou que não pode falar sobre o andamento do que já vem sendo apurado, justamente para não atrapalhar nas investigações. Então, vamos lá.